Depois que eu estou a pensar, quando meu coração acolhe Estou um prazer e me tornei o seu corpo Eu estou a pensar, eu estou a pensar Se eu estou a pensar, eu não vou mais Só você, meu bem e meu bem Só você, meu bem e meu bem Eu estou a pensar, eu não vou mais Se bateu lá fora, bem Ainda nem vai caminhar O que me deu um caro A quem me faz de parte Seu monte me abri em sua prece Seu lugar mal dá pra tudo escurece Seu diabo, seu demônio, seu sonho Fazer zero a vida E só eu dei Meu bem e meu Só um roxão Não me quero Vem demais Seu lugar E aí O que eu sei? Seu lugar O que eu ficar pede? A tua xílio Bem vindo muito Até a neighbors No quão viver Fica Bhante Seu bom, eu não vou, o resto é um atendido E ninguém, então, é querido E não faz me pensar, não é a pena E se quiser dar seu risco Seu amor de mim é o seu acalmo Seu amor de mim é o seu atendido Seu amor, seu amor, seu amor Seu amor, seu amor, faz o maluário Na 2018 Ele dá tesão Seu amor, seu amor, sua atendido Seu amor, seu amor, seu amor Seu amor, seu amor, sua atendido Seu amor e meu amor, sua atendido O que é isso? Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou lá!